Recebeu o troféu, o Mabasso vai fazer a entrega parabenizando o Clive Realmente um grande jogo, fala Mabasso! Eu quero agradecer primeiramente ao CCI por esse grande campeonato Segundo a ABN, por essa filmagem excelente E em terceiro lugar, a partir de uma excelente partida Ganha quem está melhor em campo A arbitragem foi bem, a diretoria é excepcional, trabalhou direitinho E é assim que temos que fazer O futebol ganha dentro de campo, o meu pensamento só é esse Eu ando de futebol, acho que há mais de 10 anos Gosto de futebol Então, minha opinião é essa, futebol ganha dentro de campo Então o maior sempre prevalece O time foi melhor no segundo tempo, engoliu o Bela Vista Então, eles foram na final merecidamente, minha opinião E o Clive, um bonhecer entre jogadores, jogou muito Que pena que o Bela Vista jogou no primeiro tempo, no segundo tempo não jogou nada É assim, quem não faz, toma, é aquele velho de teto, nem sabendo Muito obrigado pela sua transmissão Clive, mais um prêmio, infelizmente dessa vez com a derrota Mas fica aí os gols e a brilhante participação que você teve na competição Quero agradecer a todo mundo aí do Bela Vista Quero agradecer a diretoria que colocou o time no campeonato E a gente veio com o intuito de ganhar o campeonato Porque a nossa equipe era muito forte E teve a infelicidade de tomar 4 gols no segundo tempo E nos pênaltis, sabe que é loteria Quem tá melhor, não tem quem tá melhor, não tem quem tá pior E a gente teve a infelicidade, perdeu o pênalti E os caras conseguiu passar pra final Na sua maneira de analisar, o que foi que o Bela Vista pecou? Claro, dois gols contra, mas também no primeiro tempo vocês abriram vantagem com um gol contra Que acabou pegando no time Mas o que foi crucial pra essa virada do apagão aí no segundo tempo? A marcação do time A gente vacilou muito na marcação que teve no segundo gol dos caras No segundo gol teve a infelicidade de ter tomado o gol contra E a falta, o goleiro também falhou Não teve jeito A gente conseguiu fazer um jogo no primeiro tempo Já no segundo a gente não conseguiu impor o que fez no primeiro Tá aí o Cliver, sentido realmente, mas valeu Fez um grande campeonato e a gente encerra aqui Mais uma transmissão direto do Clube dos Comerciários Com imagens do Cristiano para a TV ABN